A ADS emitiu uma nota de esclarecimento relativamente à notícia que dava conta de um grupo de vendedeiras que reclamam de mau cheiro na zona da fazenda devido a uma fossa a céu aberto. A ADS Águas Santiago diz não ser da sua responsabilidade a manutenção daquela fossa por se tratar de uma fossa cética particular e que cabe exclusivamente aos proprietários das mesmas e que a empresa ADS só pode prestar o serviço de limpeza desde que solicitado e pago pelo serviço. E aproveita para apelar à população para melhor o uso das redes de esgotos, evitando depositar lixo e outros objetos sólidos.